85 ataques contra 11, 31 finalizações contra 6, bem, e o placar de 2 para o Bayern, que finalizou todas essas vezes, que atacou 85 vezes contra o PSG, que marcou 3 gols, 3 a 2 para o PSG, mesmo tomando toda essa pressão. Claro que fez falta Lewandowski, que se contundiu jogando pela seleção da Polônia e não esteve a serviço do time alemão. Com todos esses ataques, com todas essas finalizações, com essa enorme quantidade de chances criadas, muito dificilmente o polonês passaria em branco nesse duelo contra o PSG. Mas isso é um problema do Bayern. Mbappé e Neymar foram decisivos. Para mim, Mbappé é o grande personagem da temporada. mais uma vez com 2 gols, como havia marcado 3 contra o Barcelona na Espanha, depois voltaria a marcar no jogo de volta em Paris, que sacramentou a classificação parisiense, e também o jogo contra o Lyon no Campeonato Francês, contra o Lille na Copa da França. São vários momentos da temporada nos quais Mbappé, que é o artilheiro do time nesse período de 2020-2021, então, ele tem sido o cara decisivo. O Neymar ficou muito tempo fora, por lesão e tudo mais, e agora o Mbappé, tendo o Neymar ao lado, continua sendo o cara que decide os jogos. Mas foi muito bem o Neymar. Duas assistências, a primeira para o próprio Mbappé, numa falha de noia, e a segunda, espetacular o passe do brasileiro para encontrar o também brasileiro Marquinhos para fazer 2 a 0. Logo depois, o Marquinhos saiu machucado, fez muita falta ao sistema defensivo do Paris Saint-Germain, mas o PSG sustentou essa pressão. Sofreu entre os 2 gols do Bayern, empate com o Chupa Moutinho e também o Thomas Miller, mas o Mbappé acabou definindo a vitória numa jogada com excelente finalização, cortando e batendo no contrapé do goleirão Noia, para que o PSG vencesse. A situação agora do Bayern é ter que vencer por 2 gols em Paris, ou seja, foi uma vitória muito, muito importante do PSG. E é muito importante agora que Neymar e Mbappé se entendam, que embora nós falemos sobre o protagonismo, embora o torcedor também fale sobre isso, que eles somem, e não que venham a competir por esse papel de protagonista do time francês. Isso é o menos importante nesse momento. Os dois foram contratados, especialmente Neymar, com a missão de levar o PSG ao título europeu. E passar pelo Bayern de Munique devolvendo, dando troco depois da derrota na final da temporada passada, entre essas duas equipes, já será um grande feito. Mas nesse momento o Mbappé é o grande protagonista do time. Isso não é vergonha para o Neymar não, que tem outra função hoje, é um jogador mais de organização, de passe, de criação, do que definidor. E fez isso, deu dois passos para gol. O time deu onze ataques, gente, o cara deu duas assistências, está muito bom. Então o Neymar jogou muito bem. Não foi espetacular, sensacional, mas foi muito bem, foi decisivo também. Mas, no conjunto da obra, o Mbappé é hoje o grande protagonista. Que, do ponto de vista do PSG, o ideal é que os dois esqueçam essa questão de protagonismo e pensem no coletivo, no time. Porque é um PSG que concede muitas oportunidades e finalizações aos seus adversários. Em todos os jogos é assim, mesmo contra os times mais fracos do Campeonato Francês. Todo time que enfrenta o Paris Saint-Germain cria e tem chance de finalizar em boas quantidades. Mas, nesse duelo contra o time mais forte do mundo na temporada passada, o Bayern de Mourinho, que continua sendo um dos mais fortes, com toda certeza, essa vitória passou pelos pés de Neymar e de Mbappé. E, claro, de defesa do goleiro Keylor Navas e do sistema defensivo, que suportou a pressão, mesmo com todo esse volume do time alemão. Indefinido esse mata-mata, mas o Mbappé é o personagem do PSG nessa temporada. O Neymar voltou agora, ficou muito tempo machucado, somou e muito a equipe. Sem Neymar acho que o PSG não teria vencido e é muito importante nesse momento para o time francês, que, especialmente o brasileiro, tenha maturidade e entenda. Muito mais importante do que ser o cara do time é fazer o time vencer e chegar ao título sonhado. E o Mbappé e o Neymar têm que somar forças, como fizeram dessa vez. Se continuarem assim, as deficiências da equipe, coletivas até, de jogo coletivo, de conjunto, né, Afinal de contas, o técnico Maurício Pochettino chegou nessa temporada, elas podem ficar de lado. Elas podem ser superadas e o PSG pode até avançar para, quem sabe, brigar de novo pelo título europeu, o título sonhado da UEFA Champions League. E é isso. Valeu e saudações. A segunda hora, o que você quer fazer? A segunda hora, o tempo todo. O que você quer fazer? Super-cham. E aí A segunda hora, o tempo todo, eu aceitação. Obrigado.